O que é o processo de coach? Observe o seguinte, eu, eu, você, todos nós que aqui estamos, todos nós aqui, todos nós, nós não fomos educados, nós não fomos educados para fazer perguntas, nós fomos educados para dar respostas. E este é o nosso desafio ao começar a aprender coach. Imagina o seguinte, nós somos educados, nós temos aí, vai, certamente nós temos pessoas na sala com 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 anos. E o que eu quero dizer com isso? Independente da sua idade, vai, você passou o tempo, esse tempo da sua vida, seja 20, 30, 40, 50, 60 anos, você passou esse período da sua vida sendo doutrinado e educado pelo meio onde você está inserido a dar respostas e não a fazer perguntas. Tanto é que tem aquele, aquele, aquele ditado, pelo menos aqui no Brasil, né, tem aquele ditado que as pessoas falam assim, nossa, você tem respostinha para tudo na ponta da língua, já viram esse tipo de reclamação, esse tipo de queixa? Quando as pessoas, por que que isso é um hábito? Por que que as pessoas verbalizam isso? Por que as pessoas foram educadas e criadas para dar respostas, não para fazer perguntas. E o segredo da descoberta, o segredo do inconsciente, o segredo do indivíduo fazer um processo de auto-coaching, o segredo do indivíduo fazer um processo de coaching, o segredo do indivíduo ter insights, ter descobertas, as grandes ideias, os grandes insights, as grandes descobertas da vida, não está quando você deu as respostas. Essas grandes descobertas está quando você se questionou, quando você se fez, ou, perdão, quando você fez perguntas, seja para você ou para outro, seja quando você questionou os seus paradigmas, seja quando você questionou os seus valores, foi quando você questionou as suas ações, não foi quando você deu as respostas. Eu te garanto que a gente pode aplicar Pareto. Pareto é aquela teoria 80-20. Então, eu vou te dizer, 80% dos teus grandes insights, das tuas grandes ideias, vieram através do seu processo de reflexão e de questionamento. Eles não vieram através do seu processo de responder a algo. Veio através de um processo de introspecção, não de externalização daquilo que você imaginava. Então, o segredo de um processo de desenvolvimento, ele está em um processo de questionamento. E aí, o método de coaching, ele vem justamente para quê? Para colocar o indivíduo, que indivíduo? Esse aqui, coachee, no papel de protagonista do processo. Esse cliente, esse coachee, ele precisa ser o protagonista. Ou seja, ele precisa encontrar as suas próprias respostas. Ele precisa encontrar as suas próprias soluções.